Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o doutor Eduardo Perlinho, sou diretor clínico aqui do Oral Único Implantes de Porto Alegre. Hoje eu gostaria de conversar um pouquinho a respeito de quem quer transformar o sorriso de uma maneira diferente. A gente está acostumado a falar de implantes, de reabilitação, mas muitas vezes as pessoas têm todos os dentes, apenas se incomodam com alguns espaços, com alguns posicionamentos dele. Para isso a gente tem já o conhecido aparelho ortodôntico. Só que para transformar um pouquinho essa realidade, eu era o único que trouxe para vocês, essas plaquinhas aqui. Então essas plaquinhas aqui, elas são inseridas na boca, parecidas com as plaquinhas de paramento. Claro que é um outro material, uma outra tecnologia que está envolvida. Mas através delas, você consegue fazer a movimentação ortodôntica daquele mesmo aparelho que vai cheio de metal, cheio de ferrinhos ali, cheio de brackets colados, que é mais desconfortável, que acumula resíduo, que machuca a boca. Então é uma tecnologia fácil onde você remove ele, pode se alimentar, faz a higienização, coloca ele novamente, pode utilizar e realmente ele fica assim imperceptivo para uma conversa. Então desde a qualidade até a rapidez do tratamento é um grande diferencial. Então para todo mundo que quer conhecer um pouquinho mais desse aparelho ortodôntico, a Oral Unique está de portas abertas para vir aqui tirar todas as suas dúvidas. A gente faz um planejamento, trata tudo, o tratamento com o cuidado necessário para você sair com o sorriso perfeito lá no final e claro, com qualidade e segurança durante todo o teu tratamento. Oral Unique, por você, sempre o melhor. Gente, a Oral Unique é acolhimento, competência, tecnologia e muita inovação. Com o lançamento do Oral Unique Align. São aparelhos ortodônticos transparentes e removíveis que vão alinhar seus dentes. Sempre de metais e fiozinhos desconfortáveis. O tratamento é rápido e muito mais discreto. Marque sua avaliação e vivencie a tecnologia Oral Unique. E você verá na hora o resultado do seu novo sorriso. Oral Unique Align. Incrível e acessível.